J.K. O sentimento fica fraco Pra não morrer uma metade Sempre que me vê, quer ficar em cima de mim Tu sabe, eu te faço tremendo Por isso que ela quer se envolver Menor assim, que ela sem ritmo de fim Qualquer outra ela alcança se pode ir com mim Quando ela pede o apoio, eu troco o apoio Só pede pra impor, como ela ensinou Me faz queira a sua Se eu não pedir pra parar, continua Com todo respeito, essa linha te fura Ligações, emoções, vibrações Gente, se eu arrepio quando eu te vejo Nosso momento é um íntimo em quatro paredes Nosso momento em público elas querem saber quem sou Soltar Quem derramar o drink no carpete Quem quer gastar o pneu do meu catete Pensou por quê? Prefiro um potete Desce a hoe Antes do show Desce em mim Desce em mim Desce em mim Desce, desce, desce Sobe em mim Sobe em mim Sobe em mim Sempre que me vê, quer ficar em cima de mim Sabe eu te faço tremer, por isso que ela quer se envolver Melhor assim, toda vez que ela se ritmo de fim Qualquer nota ela alcança se fode com mim Sempre que me vê Ah, ah, ah